Plataforma Bimob oferece condições especiais para corretores. Inspirada no modelo americano de parceria entre corretores, o aplicativo conta com um robô que conecta automaticamente um corretor que tem um imóvel para vender com um corretor que tem um cliente buscando aquele imóvel. Esse encontro de vendedor e comprador é feito através do cadastro das características de um imóvel e das características do que o cliente busca. O Bimob alerta quando houver uma oportunidade e os corretores podem entrar em contato via chat através do próprio aplicativo e negociar a parceria, tudo em tempo real. Há também o cadastro de lançamentos com materiais e tabela de vendas para acesso do corretor em imobiliária, filtros de busca, compartilhamento da ficha do imóvel, avaliação do corretor, entre outras. Aos inscritos no Cresce, isenção de 4 primeiros meses no pagamento da assinatura mensal da versão premium da plataforma Bimob. Para mais detalhes sobre o benefício, acesse o site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Serviços. Todas as informações sobre o aplicativo você encontra no site bimob.web. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do Cresce para verificar as atualizações do Cresce para verificar as atualizações do Cresce. Cresce para verificar as atualizações do Cresce para verificar as atualizações do Cresce.